O Universo A palavra universo deriva do francês antigo univers que por sua vez deriva do latim universum. A palavra latina foi usada por Cícero e posteriormente outros autores com o mesmo sentido que é usada atualmente. Lucrécio usou a palavra com o sentido tudo em um só, tudo combinado em um. A palavra universo é geralmente definida como englobando tudo. Entretanto, usando uma definição alternativa, alguns cosmologistas têm especulado que o universo, composto do espaço em expansão como o conhecemos, é somente um dos muitos universos, desconectados ou não, que são os chamados multi-universos. Por exemplo, em interpretação de muitos mundos, novos universos são gerados a cada medição quântica. Acredita-se, neste momento, que esses universos são geralmente desconectados do nosso, portanto, impossíveis de serem detectados experimentalmente. Observações de partes antigas do universo, que se situam muito afastadas, sugerem que o universo vem sendo regido pelas mesmas leis físicas e constantes durante a maior parte de sua extensão e história. O universo é constituído de tudo o que existe fisicamente, a totalidade do espaço e tempo e todas as formas de matéria, incluindo todos os planetas, estrelas, galáxias, os componentes do espaço intergaláctico, as partículas subatômicas, e energia. O termo universo pode ser usado em sentidos contextuais ligeiramente diferentes, denotando conceitos como o cosmo, o mundo ou natureza. O universo observável tem um raio de cerca de 46 mil milhões de anos-luz. A observação científica do universo levou a inferências de suas fases anteriores. Estas observações sugerem que o universo é governado pelas mesmas leis físicas e constantes durante a maior parte de sua extensão e história. A teoria do Big Bang é o modelo cosmológico que prevalece e descreve o desenvolvimento inicial do universo, que é calculado como tendo começado há 13,798 mil milhões de anos. As observações de supernovas têm mostrado que o universo se está expandindo a uma velocidade acelerada. Ao longo da história, várias cosmologias têm sido propostas para explicar as observações do universo. O primeiro modelo geocêntrico quantitativo foi desenvolvido pelos gregos antigos, que propunham que o universo possui espaço infinito e tem existido eternamente, mas contém um único conjunto de círculos com cêntricos esferas de tamanho infinito, o que corresponde a estrelas fixas, o sol e vários planetas, girando sobre uma esférica mas imóvel terra. Ao longo dos séculos, observações mais precisas e melhores teorias levaram ao modelo heliocêntrico de Copérnico e ao modelo newtoniano do sistema solar respectivamente. Outras descobertas na astronomia levaram a conclusão de que o sistema solar está contido em uma galáxia composta de milhões de estrelas, a Via Láctea, e de que outras galáxias existem fora dela, tão longe quanto os instrumentos astronômicos podem alcançar. Estudos cuidadosos sobre a distribuição dessas galáxias e seus raios espectrais contribuíram muito para a cosmologia moderna. De acordo com o modelo científico vigente do universo, conhecido como Big Bang, o universo surgiu de um único ponto ou singularidade onde toda a matéria e energia do universo observável se encontrava concentrada numa fase densa e extremamente Kant chamada era de Planck. A partir da era Planck, o universo vem-se expandindo até sua atual forma, possivelmente com curtos períodos de inflação cósmica. Diversas medições experimentais independentes apoiam teoricamente tal expansão e a teoria do Big Bang. Esta expansão tem-se acelerado por ação da energia escura, uma força oposta à gravidade que está agindo mais que esta devido ao facto das dimensões do universo serem grandes o bastante para dissipar a força gravitacional. Porém, devido ao escasso conhecimento a respeito da energia escura, é ainda pequeno o entendimento do fenômeno e sua influência no destino do universo. Há alguns anos, a sonda OMAP coletou dados que levaram a determinação da idade do universo em 13,73 mil milhões de anos, entretanto, com base em dados coletados pelo satélite Planck, as interpretações de observações astronômicas indicam que a idade do universo é de 13,82 mil milhões de anos, e seu diâmetro é de 93 mil milhões de anos-luz. De acordo com a teoria da relatividade geral, o espaço pode expandir-se tão rápido quanto a velocidade da luz, embora possamos ver somente uma pequena fração do universo devido à limitação imposta pela velocidade da luz. Em certo se a dimensão do espaço é finita ou infinita. O universo subdivide-se em aglomerados de galáxias, que se subdividem em grupos de galáxias, que se subdividem em galáxias, que se subdividem em sistemas solares, que contêm corpos celestes, como estrelas, planetas, asteroides, entre outros. Sous-titrage Société Radio-Canada